Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, eu acho que não é novidade para ninguém que a indústria de games sempre uma hora ou outra vai aparecer um jogo ou vai aparecer um trailer sobre algum jogo, sobre alguma empresa que está tentando copiar algum outro jogo que está sendo muito falado, um jogo mais famoso que deu certo e os caras tentam ir nessa onda de sucesso para poder fazer o seu próprio jogo e muitas vezes eles acabam plagiando até demais ou se inspiram até demais que acaba aparecendo um total plágio. Então isso acontece bastante, a gente já trouxe aqui diversos casos para vocês, eu acho que um dos que mais chama a atenção recentemente é o caso do Cuphead que tem aquele jogo chamado Portais Encantados que os caras pegaram as animações e etc. Então assim, não é novidade para ninguém. E hoje trago para vocês mais uma acusação, dessa vez é da empresa Devolver Digital. A Devolver no caso está acusando um aplicativo de celular de plagiar a arte do jogo deles que eles publicaram chamado Gris. É um jogo independente e eles estão acusando este aplicativo de copiar o seu jogo. Então galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda essa história e vou debater com vocês o que eu acho sobre tudo isso e mostrar as imagens. Vamos fazer uma comparação aqui, beleza? Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui na central, lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo gamer, do YouTube e etc. da internet em geral, beleza? Galera, é o seguinte, vocês conhecem a Devolver Digital. Se você não conhece quem é a Devolver Digital, é uma desenvolvedora, uma publicadora de games. Inclusive, ela sempre está na E3 fazendo aquelas conferências, aquelas apresentações malucas. A gente sempre fala aqui que a Devolver é uma das melhores apresentações da E3 porque eles fazem um show à parte, eles ficam se zoando, fazem coisas malucas, tem sangue no palco. E os jogos deles, os jogos indies que eles fazem, são jogos muito bons. Inclusive, esse ano a gente teve aquele jogo que a gente sempre usa aqui de fundo às vezes, que é o My Friend Pedro, que é um cara que tem um amigo que é uma banana e ele tem que atirar nos gangsters. Mano, é um jogo sinistro, é um jogo muito da hora. A galera sempre pergunta qual é o nome do jogo. Então, assim, é uma empresa já conhecida por estar sempre na E3 e etc. E o que acontece? Eles têm um jogo chamado Gris. Esse jogo é um jogo indie de aventura, tal, de plataforma. E esse game, ele tem uma temática de depressão, de superar isso, tem uma trilha sonora muito boa. Então, é um jogo conhecido já. Ele tem um estilo de arte que ele é muito peculiar. Você bate o olho, você sabe que é Gris. Você sabe, é o único. Você já percebe que é. Ele tem uma marca. E o que acontece? Tem um aplicativo de celular chamado O Fabuloso, que ele é um aplicativo que ajuda hábitos saudáveis, usando a ciência para melhorar o seu bem-estar. E ele está disponível para Android e iOS. Então, ele é um aplicativo de celular e ele está utilizando, está sendo acusado pela Devolver de copiar o seu jogo. Então, entrando aqui no Twitter da Devolver Digital, tem uma publicação deles dizendo o seguinte sobre a acusação. O aplicativo Fabuloso, ele roubou o Gris. E isso é um lembrete para todos os desenvolvedores de estarem atentos às grandes empresas e marcas que roubam trabalhos criativos de estúdios menores, eles escreveram no Twitter. Então, assim, claramente eles acusaram e óbvio que eles acusaram com provas. Então, a gente pode ver aqui que eles postaram junto com essa mensagem um vídeo. E é exatamente o vídeo que eu vou colocar agora para vocês e eu vou comentando por cima, tá? Bom, para você se situar, o vídeo, o Gris original é o da direita, o jogo é da direita e o aplicativo é o da esquerda. Então, você vê claramente que é uma cópia. Olha esta imagem. Você tem um personagem, um boneco, uma moça na parte em cima de uma mão, da palma de uma mão. E você percebe que no início as duas estão deitadas. Você percebe que nos dois, a mão está na mesma posição, no mesmo formato, os dedos estão iguais, os dois personagens estão no centro, um está deitado, o outro está de pé. Nossa, que grande diferença, né? Só que depois, quando os dois levantam, os dois bonecos ali, os dois personagens se levantam, você percebe que a saia, o vestido, a parte de baixo, começa a balançar exatamente igual. Então, assim, claramente isso aqui é um plágio absurdo do jogo Gris. Não tem nem o que discutir. Não, e o personagem ainda do aplicativo, depois de um tempo, ele também voa, ele também flutua. Olha só, mano, é um plágio absurdo, tá ligado, do aplicativo. Aí depois a gente vê ali o cenário, né? Tipo, o cenário a gente percebe que é totalmente diferente, eles não copiaram o cenário. Mas o personagem em si está totalmente plagiado, não tem nem o que discutir. A gente também tem a animação do personagem sentado, que é igual ao do aplicativo. A gente tem a animação dele levantando, olha só, cara, levantando é igual, é idêntico, tá totalmente copiado. A gente tem eles flutuando, como a gente já tinha mostrado ali no começo. A mesma animação do personagem de lado, flutuando, dando pirueta, é igual a do jogo. Porque, tipo, a saia, ela se movimenta identicamente. Então, assim, galera, isso aqui é uma cópia pura, não tem nem como defender esse aplicativo. Os caras estão plagiando sim, a Devolver tá no direito de reclamar e eles não gostaram nada disso. Esse caso aqui, claramente, é diferente de um jogo inspiração, porque isso aqui foi uma cópia na cara dura. E com certeza isso aqui não vai ficar barato pra essa empresa que fez isso. De acordo com a matéria que eu tô lendo aqui, o aplicativo não deu nenhuma declaração sobre isso, não respondeu a Devolver. Então, basicamente, eles estão calados, não sei se eles estão aceitando isso. Só sei que provavelmente vai dar ruim pra eles, mas eles não falaram nada. Então, galera, eu não sei pra vocês, mas isso aqui é um dos plágios mais absurdos que eu já vi na indústria de games. Tudo bem que é um aplicativo, não é tipo um game copiando outro game, mas inclui uma cópia de um jogo. Então, na indústria de games, eu nunca vi um game ser tão copiado quanto esse aqui, velho. Eu não sei se vocês lembram de algum, comentem aqui se vocês lembram de alguma cópia tão descarada assim. Porque, recentemente, o que a gente teve de cópia? A gente teve aquele jogo Genshin Impact, que é muito parecido com o Zelda Breath of the Wild. A gente já fez um vídeo aqui, se você quiser ver. É bem interessante você ver a comparação dos dois. Até nos ataques, da forma que ele escala a parede. Mano, é muito parecido mesmo. Tirando isso, a gente também percebe que a arte do jogo foi muito inspirada. Teve também o caso daquele jogo chinês, que era muito parecido com o Days Gone. Que os caras tiveram a cara de pau de copiar não só o jogo, a temática do game, mas também o próprio trailer. Se você botava o trailer do Days Gone com o trailer desse jogo de celular chinês, era praticamente igual, tá ligado? Então, geralmente, essas empresas chinesas de games gostam de copiar bastante outros jogos que estão fazendo sucesso no mundo dos games. Mais recente, o caso do Cuphead, né? Que eu acho que é o que vocês mais sabem porque foi mais recente. Mano, os caras copiaram a animação de Dash, o pulo. Os personagens, os desenhos, os bosses, no caso, são diferentes. Mas a gente percebe que os caras tiveram uma inspiração até que chega próximo de uma cópia, tá ligado? E a gente fica meio que em cima do muro nesses casos de cópia de games. Por quê? Pegar o caso do Zelda e pegar o caso do Cuphead. São dois jogos que estão sendo inspirados por outros que parecem cópias, mas são umas cópias tão bem feitas que dá vontade até de jogar. Eu sinto vontade de jogar esse outro game aí que parece Zelda. Vocês comentaram, por exemplo, ah, eu não tenho o Nintendo Switch. Se esse jogo sair, eu vou me interessar porque, né, é parecido, tals. E a questão do Cuphead também, porque é um jogo famoso, os caras estão fazendo uma coisa parecida. São personagens, são desenhos diferentes que são os bosses. Os caras tiveram um trabalho gigante ali pra fazer. Então, cara, é uma coisa complicada de se medir, né, nessa questão. Só que nesse caso aqui é totalmente diferente. Não é outro jogo se inspirando. É um aplicativo que pegou tudo do Gris, todas as animações. Mano, até a mão ali, quando o personagem tá em cima da palma da mão, é igual, velho. Isso aqui chega a ser patético, tá ligado? Isso aqui é um absurdo. Então assim, galera, a gente sempre vai ter isso no mundo dos games. Eu acho que não vai ser a última vez. E sempre que rolar, a gente traz aqui mostrando pra vocês. Beleza? Mas comenta aí. Você achou que é muito parecido? Você achou que tem alguma coisa diferente que eu não vi aqui? Porque pra mim isso aqui é uma cópia total? Comenta aí também outras cópias que você conhece, que a gente não citou nesse vídeo. E vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de 1h às 7h da noite. Então se você curtiu nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beleza? Galera, então tô indo nessa. Valeu, fui. E aí E aí E aí